Música Eu vou contar de onde é que eu sou criou Já quem não sabe qual é minha biografia Assim não pago lá de lá de vermelho Eu fui criado na terra de Bacarim Tô conhecido por esse Brasil afora 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 Tô um caudel criado em todo rigor Esse orgulho ter nascido nesse chão A evolução modificou a querer Muitas cidades de verão não tem passando Assim na terra, na costa do Rio Pelota São José do Ouro, machadinho e barracão Assim na terra, na costa do Rio Pelota São José do Ouro, machadinho e barracão Sobre onde estão-se a cantar do lado esperado Fiz esse verso pra minha querencia amada Lembro a primeira serenada em que cantei Lembrou meu laço, meu bachado e minha chá O leio fogueira na festa de São João Guerra da vinguita, não te esqueço, não for nada O leio fogueira na festa de São João Guerra da vinguita, não te esqueço, não for nada Graças a Deus, nasci com esse privilégio De ser aqui, se levar a vida canta Além do verso, levantei ou fora a terra Meu velho pai e meus irmãos estão lembrando A meus amigos lacariam o teu abraço E para os outros não falam a palavra canta A meus amigos lacariam o teu abraço E para os outros não falam a palavra canta E para os outros não falam a palavra canta E para os outros não falam a palavra canta Valeu.